Cabeça branca, tu tá fazendo o que aí, homem? Rapaz, não tem condição não, o homem de 50 anos não para quieto, um segundo. Não usa um casaco, pegar um câncer de pele nesse solzão quente. Aí gente, o tanto de coisa que ele tem para capinar aí, acha que ele vai dar conta disso tudo? Se você acha que ele vai dar conta disso tudo, deixa aí nos comentários, viu? Aí você acha que você vai limpar isso aí tudo hoje? Eu empreitei aqui para os 20 pontos. Ah, ri. E não tá pouco não? Mas se o dono, coitado, não pode fazer o que? Tem que ajudar também os outros, né? A gente tem que ajudar os próximos. Quando a pessoa vê um morrendo, o cara vai cuidar de dar um copo d'água, o cara vai dar. Se tá com fome, chega na sua casa, dê um pão. Sim, mas peraí, o senhor já almoçou? Eu não, se eu vou almoçar, nós estamos lá para duas horas. Se eu almoçar agora, eu não tenho trabalho, não. A gente tem que arrancar pela cepa aqui, ó. Então o dono não paga se encontrar sua podada, não coisa não. Tem que arrancar pela cepa. Eu não vou pegar a minha cepa pistareta ali. Tem que fazer nem aguentar, não. Fazer o que? É, depois não esteja dando uma piroa lá aí, viu? Eu vou me ajudar aqui, se eu dividir o dinheiro. Ele achou dinheiro tão pouco, disse, não, termino de você só. Aí eu me arrumo todinho, mas fazer o que? Será que tá sábado, ou daqui pra domingo de tarde, eu termino aqui. É, você é um homem de cara, pau. Não vai parar. Você já viu me ajudar, não? Eu? Não sei nem pegar no enxado. Aprenda, eu também não sabia, não. Não sei nem para onde vai. E já porque eu tô com esse braço meu, meio ruim. Pois é, e fazendo estripulia que vai ficar mais ruim ainda. De noite eu tomo um cachete. Um cachete. Um cachete e pronto. O que é cachete? Um comprimento. Um cachete. Um cachete, um cachete. Faz o que? Joga.